Sem dúvida, você ouviu muitas histórias completamente inexplicáveis sobre a Lua. Existem as estruturas estranhas que se tornaram a capa dos principais meios de publicações e notícias, mas logo foram apagadas de todos os meios e até mesmo modificadas por Photoshop. Há os estranhos vídeos sobre onda lunar dos últimos anos que pareciam mostrar a imagem da Lua como se estivesse pulando da imagem, como se fosse um holograma projetado e basta pesquisar no YouTube para ver centenas de vídeos totalmente incríveis de luzes estranhas rajadas e aeronaves voadoras não identificadas partindo e pousando na superfície da Lua. No entanto, os Estados Unidos supostamente desistiram de pousar na Lua há quase 50 anos, em 1973. Mesmo depois de terem divulgado que aterrissaram com sucesso em 1972. Será que todas as perguntas científicas foram respondidas? Por que é que todos esses testemunhos confiáveis são ignorados ou descartados? Poderia haver mais do que parece? Se pesquisar a Lua, você pode ficar surpreendido com as suas referências na história antiga. Tem uma perfeita simetria geométrica e até mesmo os testemunhos de astronautas pareciam apontar apenas para uma conclusão lógica, que a Lua é provavelmente uma estrutura oca e um satélite artificial que foi intencionalmente colocado na órbita da Terra, apenas algumas centenas de milhares de anos atrás, e que os engenheiros avançados conseguiram isso pretendendo não apenas influenciar a biologia da Terra, mas supervisionar e controlar seus habitantes. A Lua parece tão natural quanto a paisagem ao nosso redor. Mas quando se olha para todos os fatos bizarros, vemos o que um pesquisador da NASA, Robin Brett, viu. Ele disse que parece mais fácil explicar a inexistência da Lua do que explicar sua existência. Então, por que será? Para iniciantes, ninguém pode explicar por que a Lua é mais velha que a Terra e mais velha por milhões de anos. Nenhuma das teorias das colisões com a Terra faz qualquer sentido. Em segundo lugar, se a Lua fosse proporcional ao planeta que orbita, como outros satélites naturais, teria apenas 48 quilômetros de diâmetro. Em vez disso, não tem o dobro nem o triplo, mas é 72 vezes maior, 3.474 quilômetros de diâmetro. Nenhum outro satélite natural conhecido tem um quarto do tamanho do planeta que eles orbitam. E depois há as crateras. Os diferentes diâmetros das crateras revelam impactos de tamanho e força variáveis. O que realmente fica estranho, é quando se examina a relação matemática e geométrica entre a Lua do Sol e a Terra, que é tão bizarramente precisa e desafia todas as probabilidades de aleatoriedade com nada parecido em qualquer outro sistema planetário conhecido. Por exemplo, o Sol é exatamente 400 vezes maior que a Lua e está a 400 vezes a distância da Terra à Lua, mas isso é apenas o início. Há as coincidências em torno dos números 366, dos números 1092 e também os números 273. Se calcularmos a probabilidade deste tipo de precisão numa criação aleatória, o número seria tão pequeno que não caberia na tela. Uma das coisas mais estranhas sobre a Lua é algo que nem sequer questionamos duas vezes, algo chamado bloqueio de maré. Francamente, a definição científica faz parecer muito natural. Bloqueio de maré quer dizer simplesmente que a rotação da Lua corresponde exatamente à sua órbita. Em suma, contra todas as leis naturais, a Lua mostra sempre a mesma face para a Terra, impedindo-nos de ver a sua outra metade, também conhecida como o lado negro da Lua. Explorando o universo com raras exceções, tudo roda em torno de si, incluindo a Terra, cujas rotações deveriam impulsionar a Lua numa rotação furiosa. Em vez disso, de alguma forma, a nossa Lua é literalmente como um olho observador que nunca acessa a vigilância do planeta ao qual está ligado. Outro fato. Todo astrônomo sabe que é um em um trilhão de vezes a chance de uma Lua de um planeta aparecer exatamente do mesmo tamanho que o seu Sol durante um eclipse. E, a propósito, se vir o eclipse completo de espaço, você vai ver isso. Parece familiar para você? Então, há também o fato de que os satélites naturais circulam os seus planetas ao redor do Equador. Então, por que é que a nossa Lua circula a Terra a uma tendência de 5 graus? A distância exata, elevação, órbita elítica e velocidade tudo permite transformar a vida na Terra, criando o fluxo das marés e estações do ano. Tudo para benefício da vida aqui, claro. Então, resumindo, maior e mais leve em massa do que deveria ser, de acordo com as leis da física, nossa Lua nem deveria estar aqui. A gente sabe que, sem a Lua, a revolução orbital da Terra mudaria. Dizem que teríamos uma proporção gravitacional constante que faria o planeta balançar. Então, se não é uma completa anomalia aleatória, como é que a Lua chegou até aqui? Poderia ter sido colocada lá? Para descobrir, precisamos saber a verdade sobre nossa história. E não é de se surpreender que as civilizações antigas podem ter nos dado a resposta. Enquanto você provavelmente não recebeu muita informação sobre isso, muitas culturas em todo o mundo referem-se ao que é chamado o tempo antes da Lua. A lista daqueles que escreveram sobre isso começa com muitos escritores e filósofos gregos antigos bem conhecidos, incluindo Aristóteles e Plutão. Há até mesmo referência ao tempo em que não havia Lua antes do cataclismo e certos habitantes eram conhecidos como procelenses, o que significa aqueles que estavam antes da Lua. Mas esta expressão foi usada em outro lugar. As lendas colombianas falam nos primeiros tempos quando a Lua ainda não estava no céu. Na África, a tribo Zulu conta a lenda de que a Lua é um ovo com sua gema removida, trazida de longe por dragões não-terrestres que a colocaram em órbita. Sua lenda diz que a Terra virou quando a Lua foi trazida aqui, causando cataclismos e uma grande inundação quase acabando com a humanidade. Poderia esta lenda coincidir com a nossa atual compreensão da história, em que a população humana tem uma origem comum, reduzindo todas as raças a um único ancestral que os geneticistas chamam de Eva mitocondrial? Poderia a Terra antiga ter experimentado esses cataclismos como resultado da chegada desse satélite anormal? Isso explicaria porque tantas culturas sem qualquer conexão entre si compartilham a mesma história sobre o nosso vizinho cósmico? A ideia de que a Lua foi trazida aqui parece uma história que simplesmente não conseguimos imaginar como isso aconteceu. Mas vamos imaginar por um momento que o inconcebível é verdadeiro e que nossa Lua, aparentemente natural, foi de fato trazida aqui por uma raça com métodos para além da nossa compreensão. Mas por quê? Seria meramente para criar marés e estações do ano? Ou poderia ter alguma coisa a ver com a raça humanoide que existia aqui? As respostas poderiam ser encontradas nos outros escritos históricos antigos da história da Terra, como as tábuas suméricas, que indicam a chegada de uma raça extraterrestre que manipulou geneticamente os seres humanos para servirem como escravos aqui na Terra? Então, há algo estranho sobre a massa da Lua também. Entendemos que é 25% ou um quarto das quase 8 mil milhas de diâmetro da Terra. Como é possível que a massa da Lua seja tão menor que a Terra, apenas 1,2% da Terra, quando deve ser a mesma proporção que o volume? Em 1970, depois de anos de investigação, dois cientistas russos, Vassin e Sherbakov, publicaram um artigo na revista Sputnik intitulado Será a Lua uma criação de inteligência alienígena? Resumindo, os cientistas teorizaram que a Lua é um satélite artificial da Terra colocado em órbita ao redor da Terra por alguns seres inteligentes desconhecidos para nós. Com base na pura lógica de seu tamanho e orientação perfeita, eles acreditavam que a Lua foi colocada na órbita da Terra há séculos atrás. E não estão sozinhos nessa teoria. Em 2006, após décadas de investigação, dois britânicos, Knight e Butler, também publicaram suas pesquisas num livro intitulado Quem Construiu a Lua? Eles apontaram que a geometria absoluta perfeita, a proporcional e o sequenciamento de inteiros para todos os aspectos da Lua não tem par em nenhum outro corpo no sistema solar. Eles também discutiram a massa enorme, mas ultra leve. E no final, eles chegaram a uma conclusão muito persuasiva afirmando Se a vida superior só se desenvolveu na Terra porque a Lua é exatamente o que é e onde está, torna-se irracional acreditar a ideia de que ela é um objeto natural. Eles dizem que a possibilidade mais provável é que a Lua foi trazida para cá, para nossa órbita, e é bem provável que seja um planetóide oco. Em novembro de 1969, a tripulação da Apolo 12 enviou seu módulo lunar para a Lua criando um terremoto artificial a cerca de 40 milhas de seus dispositivos sísmicos. O equipamento ultrassensível registrou o incidente e descobriu que a Lua soava como um sino durante quase 40 minutos, demorando quase 8 minutos para chegar seu pico. Foi tão impressionante que a NASA decidiu experimentar de novo com um foguete ainda mais pesado na sua missão seguinte. Então o módulo da Apolo 13 atingiu a Lua com o equivalente a 11 toneladas de TNT. Mesmo que o equipamento sísmico estivesse a mais de 100 milhas do local do acidente de acordo com a NASA, a Lua tocou como um gongo novamente, reverberando por três horas completas dentro do raio de dois quilômetros da alunagem. O resultado dessas experiências foi tão imprevisível e chocante que a maioria das pessoas simplesmente se recusaram a refletir sobre suas implicações. Quando se considera a geometria perfeita e a localização da Lua, as crateras rasas, os elementos únicos feitos pelo homem, a órbita trancada, bloqueio de maré, e a reverberação oca, torna-se bastante óbvio que há muito mais nesta história sobre a Lua abaixo da superfície. Em 23 de novembro de 1966, imagens tiradas por uma sonda tripulada mostraram nada menos que seis estruturas altas na Lua. Essas imagens foram publicadas no The Washington Post e no LA Times, com pelo menos um cientista da Boeing afirmando que eram muito geométricas para serem naturais. Após o estudo do engenheiro espacial soviético Alexander Abramov, ele observou que o centro das torres são dispostos exatamente da mesma maneira que os vértices, o topo, das três grandes pirâmides do Egito e lançam quatro sombras perfeitas de um ângulo de 90 graus numa área de poço corroída. Na NASA, o Dr. Farouk Elbaz também alegou que não poderiam ser naturais e que eram mais altos que qualquer edifício na Terra. A NASA, por outro lado, recusou-se a investigar dizendo que era um truque de luz e sombra. Consequentemente, o assunto foi abandonado e tirado dos meios de comunicação. Porém, um ano mais tarde, várias fotos tiradas da Apollo 17 mostraram essas mesmas claras estruturas em ângulo reto. Você deve ter notado que fotografias da Lua são tão difusas que parecem que são de 1912 e são perfeitamente ilusórias em relação aos detalhes. De fato, às vezes parece que as fotos do distante planeta Marte são mais claras que as da Lua, pelo menos até 1994. O fotógrafo José Escamilla coloriu fotos tiradas de uma sonda a 100 milhas de distância e o efeito revelou essas anomalias estruturais não visíveis em preto e branco. Então, se existem estruturas na Lua, quem as construiu? E onde estão elas agora? Antes do primeiro pouso na Lua, a Apollo 10 voou pela parte de trás da Lua e suas transcrições revelaram que todos ouviram o que chamavam de música Airy do Espaço Sideral, uma música que não se comparava a nada que já tivessem ouvido antes. Sons já foram comparados aos sons eletromagnéticos gravados pela Cassine de dentro dos anéis de Saturno. A NASA descartou o barulho como ondas de rádio da Terra interagindo com o campo magnético da Lua, mas a Lua não tem um campo magnético como os planetas. Então a questão, o que criou esse ruído? E temos outra questão. Por que mentir sobre isso? O primeiro pouso da Apollo na Lua é um dos eventos mais triunfantes da história da humanidade. Mas depois que as estruturas foram reveladas, a NASA teve que preparar os astronautas para potencialmente encontrar algo ou alguém. Durante essa viagem, houve dois minutos de silêncio de vídeo e áudio e se diz que as câmeras e o equipamento de gravação falharam simultaneamente. Claro, estes equipamentos eram os mais avançados na época e produziam gravações confiáveis sem qualquer falha para o resto da missão. Anos depois, amigos íntimos e parentes revelaram que Armstrong e Aldrin disseram que algo realmente aconteceu durante aqueles minutos. E ao sair do módulo, Armstrong deliberadamente mudou sua comunicação para a linha médica e disse Há outras naves espaciais aqui, senhor, alinhadas do outro lado da cratera. Esses bebês são grandes, enormes e estão nos observando. Sem a divulgação completa das informações classificadas, ninguém jamais saberá a verdadeira razão pela qual os astronautas retornaram à Terra com disposições tão estranhas, sem nenhuma indicação de excitação em suas expressões frias. Isso seria desesperar dos primeiros homens na história a tocar a superfície da lua? Tornou-se ainda mais óbvio que algo estava errado quando eles foram entrevistados separadamente. Você pode facilmente detectar que algo estava errado, mesmo sem ser um especialista em linguagem corporal. Talvez o ponto mais curioso de todos seja o discurso enigmático que Armstrong deu 25 anos após o pouso. Verdades com camadas de proteção? O que ou quem nos está protegendo a verdade? Então, se a lua não é uma massa sólida, mas um satélite artificial oco e há estruturas lá, certamente deve haver evidências de vida extraterrestre em algum lugar. É claro, somente os astronautas sabem, com certeza. E não surpreendentemente, vemos que no início eles estavam falando sobre o assunto, mas se tornaram menos inclinados a revelar seus conhecimentos à medida que os anos foram se passando. E aqui estão alguns entre muitos que revelaram o que sabem. Scott Carpenter, tripulante do Mercury Atlas 7, disse, Em nenhum momento quando os astronautas estavam no espaço, eles estavam sozinhos. Houve uma vigilância constante por OVNIs. Buzz Aldrin, anos após o seu lendário desembarque, por algum motivo tornou-se recluso e disse que há um monólito na lua de Marte. Quando as pessoas descobrirem sobre isso, perguntarão que quem colocou isso lá? O primeiro japonês americano no espaço, primeiro-tenente-coronel Onizuka, chegou ao ponto de admitir, ele testemunhou, de pequenas criaturas de aparência estranha humanoide em forma, mas não pareciam de origem terrena. E também o sexto astronauta a andar na lua, Edgar Mitchell, admitiu. Sim, tem havido visitação de ETs e pode continuar a existir. Há muitas evidências que apontam para um grupo clandestino. Qual é a relação da vida ET com esse grupo denominado clandestino por Mitchell? O que eles estão escondendo do resto de nós? Na década de 1950, o físico Enrico Fermi apontou a estranha contradição sobre a vida alienígena. Ele disse que dada a vastidão do universo, deve haver uma grande probabilidade de existirem outras civilizações inteligentes, mas ele acrescentou que havia uma total falta de evidências em qualquer lugar na Terra ou no espaço. Considerando tudo o que foi compartilhado, no entanto, você acha que a sua afirmação é realmente verdadeira? Não há realmente nenhuma evidência ou apenas nenhuma evidência que você possa discutir o assunto publicamente em segurança? De fato, dado todas as evidências que a gente listou, você consegue recuar o suficiente para ver a floresta através das árvores? E o que é mais ameaçador? Testemunho de pessoas que experimentaram fenômenos inexplicáveis pelo conhecimento comum de hoje? Ou a verdadeira ameaça pode ser que, se você ousar compartilhar sua história, você pode se arriscar a ser afastado por todos do que você conhece e ama? Carl Sagan disse algo muito sábio sobre a natureza humana. Ele reconheceu quando novas informações desafiam nossas crenças, ameaçam nosso senso de identidade e acionam nosso primitivo cérebro reptiliano. Sagan, por muito tempo, avisou a humanidade sobre isso. Quando nossas ilusões sobre nós mesmos são desafiadas, alguns tendem a entrar em um estado de fúria assassina. Vamos então considerar qual é a verdadeira ameaça à nova informação ou à nossa reação a ela? Queremos acreditar que se houvesse alguma validade para esse conceito de lua artificial, certamente, a comunidade científica a estaria explorando, certo? Claro! Informação tão importante quanto a vida extraterrestre nunca seria retida do conhecimento público. Ou seria? De acordo com o relatório Brookings da NASA na década de 1960, discussão da exploração espacial e divulgação pública da vida extraterrestre poderia causar o colapso da sociedade e deve, portanto, manter-se clandestina. Aí está essa palavra novamente, clandestina. O astronauta Edgar Mitchell, uma referência para os defensores da verdade, ele diz As evidências estão todas ao seu redor. Atreva-se a explorar o desafio de as discutir até o dia em que a divulgação começar. É seguro dizer que a declaração de Neil Armstrong pode ter sido ligeiramente diferente. Em vez de um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, pode ter sido um pequeno passo para o homem, uma gigante recessão para a humanidade. Obrigado por assistir e se você gostou do vídeo deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever e ligar o sino de notificação para que seja notificado dos nossos vídeos futuros.